É isso aí, boa noite igreja, estamos de volta, o pessoal que está com a gente aí na internet, ok, nós estamos dando sequência, eu comecei na quinta-feira passada, aquilo que eu disse para vocês de tempos em tempos, eu vou fazer, trazendo um assunto que tem a ver com o fim dos tempos, o momento em que a gente está vivendo, nós sabemos que não é um tempo bom, em um ponto de vista, falando sobre a palavra e vendo como o mundo está, essa decadência de um mundo, eu vi o pastor Teixeira falando algo aqui, que eu gostei dessa terminologia que ele usou, construindo o entendimento, gostei disso aí, essa questão é muito importante para mim e para você, nós vamos construindo um entendimento que nos abençoa, que mantém cada um de nós no caminho, através da verdade, a verdade precisa ser entendida, essa é uma operação que eu venho falando para vocês, que o Espírito Santo ele faz na nossa vida, mas ele vai construindo isso na minha vida e na sua, isso não é de um dia para a noite, muito legal, ele falou certo mesmo, então é uma reunião de homens, vamos falar sobre pais e filhos, relacionamento de família, mas você que é filho, você já tem que fazer um depósito, botando no teu coração, para gerar esse entendimento no futuro, você já tem ali marcado, essa passagem de Filipenses, eu vou só ler aqui com vocês, vou comentar algo, abre lá no capítulo 4, quando Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, verso 6, Filipenses 4, 6, você que está em casa acompanha comigo, Bíblia de papel, caderninho, anotação, caneta, isso, não dá moleza não, então seja conhecida diante de Deus através dos seus pedidos, através de apresentar pela oração, com ações de graças e a paz, não é qualquer paz não, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é um entendimento natural, está bom? Ele guardará o nosso coração e a nossa mente, Ele, Ele é a verdade, então que coisa incrível né gente, a verdade é Deus, é a sua palavra, Ele é o pensamento, é Ele, a palavra, a palavra ela gera paz em você, agora olha que legal, porque a gente as vezes não lê esse verso e a paz, então ela vai controlar a paz, que é a verdade, Jesus é Jeová Shalom, Ele é a palavra viva, Ele é a palavra, quando está escrito lá em Mateus, vinde a mim os que está descansado e sobrecarregado, não é, mas de repente a gente tem essa imagem muito da pessoa, vem cá, vou te dar um abraço, não é, Ele é a palavra, vinde a palavra, vem a palavra, a palavra viva, aí no verso 8 diz assim ó, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Aham, o teu pensamento. Então nós somos responsáveis por manter os pensamentos, obviamente né, qualidade de pensamento, lembra na última quinta-feira a gente estava falando sobre isso, como o inferno trabalha para trocar a minha maneira de pensar, fazer com que eu e você tenhamos uma plataforma errada de pensar a respeito da minha vida, da nossa vida, vida dos filhos, vida de qualquer pessoa, daqueles que estão ao nosso redor, essa é a grande interferência, trocar a tua plataforma de pensar com base na verdade, é o pensamento correto, abençoador, é o pensamento, é a verdade que gera paz, descanso, tranquilidade, como o Maurício falou, se Deus Ele cuida, Ele cuida mesmo, então isso é prática, vamos confiar, vamos depositar nele isso, dizer Senhor eu confio em Ti, ok, são escolhas, mas o inferno trabalha justamente aí né, na forma de pensar, eu quero ler um texto antes de começar também aqui, colocar o texto, porque eu quero falar sobre isso né, nós estamos falando sobre a segurança da verdade como mentalidade, ok, essa verdade é segurança para mim nos dias de hoje, para que a gente possa cumprir um propósito e enxergar claramente as situações que estão à nossa frente, eu creio que na semana passada eu falei um pouquinho de ciladas né, aqueles pensamentos, aquela maneira de pensar para me induzir ao erro, para quebrar a minha vida, e lá em Efésios 6,13, falou que a gente deve se revestir de toda a armadura, toda a verdade, e não é um revestimento do lado de fora, não é um revestimento meramente humano, Elinho, o que você está enxergando? Bom, eu estou enxergando um bocado de dificuldade, do ponto de vista natural, uma ameaça ali, um sentimento estranho, o que você enxerga pelo mundo do Espírito? aqui está o segredo, então eu tenho que me revestir, você também, de toda a verdade, no meu homem interior, para que no dia mau, está escrito lá, a gente possa resistir, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, essa é a consciência que eu despertei aqui na quinta passada, eu vou seguir adiante, mas é uma consciência que eu estou te falando, que nós precisamos construir isso de maneira diária, a maneira de a gente pensar hoje, pode mudar amanhã, se eu não vigiar, se eu não tomar cuidado, porque Deus é o mesmo, ontem e será para sempre o mesmo, então Ele é a bênção, Ele é a verdade absoluta, inabalável, não muda, eu sou o Senhor, não muda, Ele é a palavra viva, sou eu e você que temos que manter essa palavra eterna, absoluta, viva, de maneira contínua dentro de mim e de você, então isso aí pertence a mim e a você, é o meu trabalho e o seu, o nosso trabalho é fazer isso, manter uma mentalidade voltada pela plataforma certa, que abençoa, não só nos abençoa, mas nos equilibra, gera paz, tranquilidade, é Ele mesmo, eu e você nos dias de hoje, nós lutamos no mundo do Espírito, para não permitir que eu tenha uma maneira errada de pensar, essa é a operação, é por isso que nós estamos em um combate, nós vamos nesse combate até o final, todo dia, algum pensamento vem, para trazer dúvida, para gerar incredulidade, um pensamento que pode ser até convincente, mas não é verdadeiro, olha como João coloca algo que eu queria ler com você, vá comigo lá, 1 João, capítulo 5, eu vou ler o verso 18 e 19, eu quero fazer um comentário aqui, 1 João, todo mundo vivo aí? graças a Deus, no verso 18, quase terminando essa carta, o apóstolo João diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, eu vou traduzir isso aqui para você entender, nós como novas criaturas, não vivemos mais na prática do erro, para você não ficar assim, meio aterrorizado, falar sobre pecado, gente, é falar sobre errar o alvo, errar o propósito, eu e você fomos criados em Cristo Jesus, agora nós podemos acertar o alvo, agora nós podemos andar em uma plataforma de pensar, que fará com que eu aja da maneira correta, já falei isso para você, nós não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados, numa mentalidade, que vai minimizar as práticas do erro, pode dar um amém, é isso aí? Graças a Deus, porque esse é o fracasso do mundo, então João já antecipou dizendo, por causa da nova criatura, pela capacitação do Espírito Santo, através da palavra, de nós termos uma mentalidade, tão inserida nele, de que nós vamos agir com base nele, aí ele diz assim ó, depois, antes, aquele que nasceu de Deus, ele está falando que Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, no verso 19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro, aonde está? Jasno? Está enterrado, no maligno, está enterrado no maligno em que? Está enterrado na maneira errada de pensar, está enterrado numa mentalidade maligna, numa mentalidade que o destrói, nós só podemos confrontar a mentalidade das trevas, se tivermos a verdade, se eu não tenho a verdade, eu não tenho como confrontar, pelo contrário, eu estou na cegueira, de achar que o que eu acho, o que eu penso é verdadeiro, mas não é, só tem uma coisa que é verdadeira, o que Deus tem a dizer, nós devemos desconfiar muito, daquilo que a gente pensa, alguém está entendendo o que eu estou te falando? Devemos bastante, porque se não estiver em linha com a palavra, não é verdadeiro, então, como nós estamos sobre a face da terra, para construir, e cooperar com Deus, na construção de uma vida, de uma família, de um propósito, abençoado, nós precisamos demais, do conselho de Deus gente, o mundo inteiro está imerso, está já, está enterrado, na forma errada de pensar, que o destrói, nós fomos libertos, como novas criaturas, há um novo padrão de pensamento, que é Ele mesmo, que está em nós, é a sua palavra, que precisa estar em alta, essa é a nossa parte, de nós renovarmos continuamente, o nosso pensamento com a verdade, para não cair na plataforma, do mundo pensar, porque se eu caio e concordo, como o mundo pensa, eu estou bem afastado da verdade, não funciona, e o final da história, sempre é assim, o que eu penso, é o que eu sou, simples demais, o que eu sou, não é simplesmente, uma fotografia, é uma maneira de viver, o que eu sou, a minha expressão, minhas condutas e palavras, tem a ver com quem eu sou, quem eu sou, nada mais é, do que o retrato, do negativo, que está aqui dentro, da minha mentalidade, que a gente vai construindo, e Deus vai construindo em você, a medida que você o busca, Ele vai te construindo, entendimentos, sobre relacionamentos pessoais, sobre visão, sobre tudo que Ele quer na tua vida, é Ele que vai construindo tudo isso, Ele, Deus faz tudo isso, não sou eu, é Ele, com a ação do Espírito Santo, e a sua palavra, da qual, eu e você, precisamos dar crédito máximo, uma pergunta que eu sempre faço, se a gente fala isso na escola, se esse livro, bate o martelo na minha vida, Ele decide mesmo, eu decido pela verdade, diante de situações, que eu vou enfrentando, uma boa pergunta, porque se eu me entrego, ao que o Deus tem a dizer, serei construído, Deus me abençoa, Ele vai trabalhando, alguém está pegando isso aí? Eu tenho visto cada vez mais, lendo várias passagens, a construção de Deus, e o derramar, daquilo que Ele tem, poderosamente, na vida daqueles, que vão respondendo a Ele, vão respondendo a Ele, a sua voz, a sua palavra, direção, não é algo automático, não caia nessa cilada, de achar que eu estou na igreja, e Deus vai fazer tudo na minha vida, eu não preciso fazer nada, Ele já fez tudo, como assim? Ele fez o que eu não poderia, ser salvo e justificado por Ele, eu não poderia mesmo, Ele me justificou, sendo o meu substituto, a partir daí, agora eu coopero com Ele, para a minha construção, importante, então o mundo inteiro, já é do maligno, do maligno Ele veio, para matar, roubar, destruir, olha como o mundo está, não tem como sair disso, por causa da sua maneira, de pensar, então esse é o confronto, do combate, é um combate de pensamentos, é um combate, do todo dia, Ele vem, e lança algo, sobre a tua vida, e a minha, e a gente tem que perceber, perceber por onde? pela verdade, pela sensibilidade, reconhecer, essa maneira de pensar, está errada, isso aqui não é verdadeiro, não vou aplicar isso, e a gente tem que trabalhar, esse é o verdadeiro combate, é um combate, que no dia mal, está escrito lá, depois de ter vencido tudo, permanecer na palavra, o que é isso? eu venho pensando, sobre isso aí, dá para vencer, no dia mal, eu fico empolgado, porque é verdade, eu não sou empolgadinho, porque, é verdade, para a verdade, eu dou, porque não tem como ser diferente, desde que a gente acredite, trabalhe, então vamos lá, não sei se vou terminar não, mas vamos embora, 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, então eu vou falar com vocês, sobre a segurança, digam comigo, segurança, da verdade, como minha mentalidade, beleza? então eu acabei de introduzir, várias coisas, que o inimigo todo dia, ele não quer, que você permaneça, na verdade, alguém lembra lá, de João falando, do seu filho na fé, Gaio, e dizendo para ele, pô esse garoto é bom rapaz, eu faço votos, da sua prosperidade e saúde, como eu já ouvi de vários, que você anda na verdade, ninguém anda na verdade, se não tiver a verdade instalada, não é não? como é que um comportador, vai rodar um programa, que não está instalado, eu só gostaria, que ele rodasse, mas não adianta, nós não vivemos, de gostaríamos, a gente não vive de desejo, daí a importância, de primeiro, instalar a verdade, para poder rodar, na verdade, mas João falou para ele assim, cara, não tenho maior alegria, de ver, que os meus filhos, andam na verdade, e que é isso? e João está falando isso, quando ele já está velhinho, e eu vou te falar, não é João, é o Espírito Santo, falando, não tenho maior alegria, de ver que os meus filhos, andam na verdade, a minha parte, é garantir a mentalidade, se eu garanto, a forma certa, de pensar, eu agirei, de maneira certa, mesmo, que a minha carne, venha a sofrer, mesmo, que seja, um posicionamento, um posicionamento, sacrificial, como eu já falei para vocês, isso tem que ser falado, o se posicionar, com a verdade, encara oposições, uh, olha o dente do demônio, eu não estou nem aí, para o teu dente, não vai me morder, mas tem que encarar isso, que é isso, que a gente vai ter que enfrentar, até o final, oposição, porquê? porque nós estamos, na maré contrária, remando contra, nadando contra, porque é o sistema, da construção, e da bênção, de Deus, é a verdade, como a verdade, está sendo tirada, do planeta, não é não, pelas instituições, pelos governos, pela legislação, vamos ter que encarar, beleza, você vai ter sempre paz, no teu coração, e Deus sempre estará, com a mão, sobre a tua vida, não tenho prazer, não tenho maior alegria, de ver que os meus filhos, andam na verdade, hum, vai lá Gaio, vamos dar uma lida, nisso aí, terceira João, então João falando, para Gaio, depois fiquei, sobremodo alegre, verso número 3, terceira epístola, de João, verso 3, já pego lápis, para grifar, eu fiquei, sobremodo alegre, pela vinda de irmãos, e pelo testemunho, da tua verdade, como você anda, na verdade, viu Gaio, o pessoal me falou, você está firme, ok, verso 4, não tenho, maior alegria, do que esta, a de ouvir, que os meus filhos, vivem, na verdade, põe em prática a verdade, mas eu quero te falar, que ela primeiro, tem que estar instalada, é demais isso, não é não? você grifou aí? Primeira Pedro, capítulo 4, verso 12, amados, não estranhem, o fogo ardente, que surge no meio de vocês, destinado a provar, como se alguma, extraordinária, coisa extraordinária, tivesse acontecendo, a vocês, verso 13, acharam? primeiro a Pedro, 4, 13, vai grifando, primeiro a Pedro, 4, 13, pelo contrário, se alegrem, na medida, em que vocês, são co-participantes, vocês são co-participantes, dos sofrimentos, de Cristo, para que também, na revelação, da sua glória, vocês se alegrem, exultando, olha o verso 14, se pelo nome de Cristo, vocês são injuriados, bem-aventurados, vocês são, porque sobre vocês, repousa o Espírito, da glória de Deus, uau, então Paulo, dá essa declaração, eu tenho zelo, por vocês, gostei disso, um zelo, que vem de Deus, pois eu preparei vocês, está falando, sobre preparação, para apresentar, como virgem, para um só esposo, que é Cristo, nós conhecemos, que no verso 3, ele diz assim, mas eu receio, que assim como a serpente, enganou a Eva, com a sua astúcia, a palavra astúcia, aqui é esperteza, não no conteúdo, assim, de ser inteligente, mas é uma esperteza, maligna, tem um negócio, por trás disso aí, tem algo aí, para tirar uma vantagem, e quebrar o outro, beleza, com a sua astúcia, também seja, corrompida, a mente de vocês, ó, e vocês, se afastem, da simplicidade, e purezas, devido a Cristo, o que está em azul, eu só coloquei, não está no original, só para você entender, que devido a Cristo, o Messias, é a fundamentação, da obra, se eu estou aqui hoje, é por causa, dessa fundamentação, qual é a minha relação, qual o entendimento, dessa minha relação, com a obra da cruz do Calvário, por exemplo, eu sei bem, a minha identidade, em Cristo Jesus, eu tenho consciência dela, consciência alta, eu tenho, eu tenho entendimento, da minha relação, com Deus, sobre a face da terra, em forma de propósito, de tudo, que envolve a minha vida, o que que essa obra, fez em relação, a minha vida, quais são, qual é a herança, disso aí, quais são as promessas, também tem os meus deveres, eu sou uma nova criatura, ou não sou, creio nessa identidade, ou não, a simplicidade, da obra da cruz, gente, não tem como vocês, pegarem isso, para o sentimento, entende isso, isso vai ter que dar, uma separada, no momento que, você pegar isso, vai separar tudo, na tua vida, você não recebe, nada de Deus, com base em sentimento, você recebe, com base, em fé, ele escreveu, então é, sentindo dor de barriga, ou não, se chovendo, ou sol, ele escreveu, meu posicionamento é, ou eu creio, ou eu não creio, só isso aí, e aqui, que faz a gente avançar, a força, de depositar a crença, o que ele dizer, é uma decisão, eu creio, eu creio, porquê? Porque está escrito, uau, não pode ser apagado isso, é uma verdade absoluta, não, mas eu estou sentindo isso, então, não considere, considere, o que está escrito, eu estava falando aqui, na terça-feira, dando aula sobre cura, que, porquê que é mais fácil, eu crer que eu sou nova criatura, do que crer que eu fui sarado, e tenho saúde, mas estou com o corpo verde, sentindo uma opção de coisa, e tenho um diagnóstico, e vou morrer em três meses, eu estou fazendo uma pergunta, não me olha assim não, porque pastor, é druris, você está tintindo, o corpo está verde, está lá o diagnóstico, aham, sim, e quantas vezes, a gente não sente, que é nova criatura? Mudou? E quantas vezes, a gente sente, que Deus nos abandonou? Ou não liga para a gente? Essa conversa é boa, porque é aqui, que o inferno perde, quando você deposita, total confiança, numa obra feita, então é, o que ele fez, é, a vitória dele, na cruz do calvário, fez com que ele, triunfasse, sobre o império das trevas, e já está determinado, o lago de enxufre, não há nada mais, para mudar, assim como não mudava antes, eu estava, numa condenação eterna, eu e você, para a eternidade, mas Jesus veio, e me substituiu, essa palhaçada, acabou, há dois mil anos atrás, pau no lombo, do demônio, e agora, e o meu posicionamento, o que está gerando, uma crença, dentro de mim, está depositando, a força, no que eu vejo, e no que eu sinto, em detrimento, do que está escrito, eu não serei curado, eu fui sarado, pastor, é doideira, é doideira mesmo, que eu não estou usando a mente, eu não estou usando os cinco sentidos, nós estamos usando, a verdade, absoluta, é eterna, é ele, ele não precisa provar ao homem, que ele existe, ele existe, ele está aqui, Jesus está no nosso meio, os anjos estão aqui, mas eu não estou vendo, cara, não estou falando de ver, Jesus falou, bem-aventurado, é aquele que não viu, mas, criou uma decisão, agora, como é que eu fortaleço, essa imagem, de que eu tenho saúde, aí já é outra coisa, porque pelo ponto de vista natural, eu estou doente, olha a minha cor, olha o que eu sinto, olha o exame, mas uma imagem, tem que ser construída, dentro de mim, a imagem, de que eu tenho saúde, porque ele me deu, é a minha herança, da mesma maneira, que eu sou nova criatura, a crença, pega isso, que eu estou falando para vocês, porque esse é o segredo, obviamente, eu poderia falar, um bocado de coisa, sobre esse conteúdo, porque eu tenho que fortalecer, eu tenho que, tem algo, que eu preciso fazer, para com que essa imagem, verdadeira, faça, a certeza, no meu coração, do qual, não eu creio, essa imagem, ela tem que ser real, dentro de mim, e mais forte, do que, a realidade, do lado de fora, que me diz algo, vamos continuar, então, Paulo fala assim, queira na verdade, vir alguém, prega outro Jesus, que a gente, não tem pregado, vocês aceitam, um espírito, diferente, daqueles, que já receberam, o evangelho, diferente, do que já aceitaram, e aí, essa palavra, boa mente, que vocês toleram, eu diria, que é uma mente, cara, muito, muito, vamos dizer assim, ela não é, que ela seja simples, é uma mente, é, não é, que ela seja fraca, também, mas ela é, muito inocente, não é uma questão, de maldade, mas é uma questão, de inocência, por falta de entendimento, de coisas, ouve qualquer coisa, e dá amém, você não faz ideia, do número de crentes, cristãos, em Cristo Jesus, que ouvem qualquer coisa, e dão amém, cara, você não faz ideia, estou dizendo, muito fácil, esse vento, de doutrina, como crianças, na fé, você governar, a maneira de pensar, da igreja, então a igreja, é bastante manipulada, pelas trevas, na maneira de pensar, por isso, enfrenta vários problemas, e situações, que são ruins, tomam decisões, e fazem escolha, que se do ponto de vista, da iluminação, da verdade, em alta, não faria isso, então, nos dias de hoje, como dias do fim, nós precisamos, edificar, a nossa, o nosso homem interior, rápido, numa mentalidade, que tem claridade, que enxerga, as ciladas, as oposições, as coisas estranhas, desse mundo tenebroso, para que a gente, não tome uma decisão, não faça uma escolha, porque no final dessa história, como eu disse para vocês, a minha vida é construída, com base na minha escolha, na minha decisão, o que eu faço, é o que vai construir, onde é que está o meu destino, para frente, com aquilo que eu faço hoje, então, nós sabemos, que o futuro, está ligado ao dia de hoje, aquilo que eu planto, eu vou, beleza, o futuro não está assim, ah, Deus sabe, e tal, Deus sabe do meu destino, e tal, beleza, então, está na mão dele, e tal, caramba, é muita ignorância espiritual, nisso aí, nós marcamos, o nosso futuro, com o dia de hoje, e agora, beleza, está escrito, em Gálatas, na Bíblia Viva, fala assim, pois vocês parecem, tão ingênuos, acho que essa é a palavra, inocente, ingênuos, acho que é ingênuos, gostei, estava escrito aí, creem em qualquer coisa, que alguém lhes diz, mesmo que te esteja pregando, sobre outro Jesus, diferente daquele, que nós pregamos, aceitam, um diferente espírito, o demônio, não vai chegar para você, e dizer que Jesus, não é o filho de Deus, ele não vai fazer isso com você, pode ficar tranquilo, mas ele vai trazer, algo bem parecido, com a verdade, danado, a capeta, é bem parecido, mas não é verdadeiro, aí você precisa, de discernimento, precisa da ação alta, do Espírito Santo, na iluminação, com a palavra, para enxergar, estou vendo perigo, na minha frente, não com os olhos naturais, eu expliquei bastante, isso quinta-feira, se você está aqui, não assistiu o último encontro, dá uma assistida, e vamos seguindo, aí Paulo, um pouco mais a frente, nessa mesma passagem, ele disse assim, no 14, tem certeza, cadê o Jair, já tem certeza, que esse é o slide, que eu te dei, porque ele já estava acertado, de repente, estava na máquina, um outro aí, não é não, não, beleza, vamos dar uma lida, no 14, o 15 está certinho, eu já tinha corrigido, isso aí, então, 2 Coríntios, 11, 14, olha só, ele diz assim, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás, se transforma em anjo de, beleza, ele não vai aparecer para mim, é só o capeta, vem te matar, não, e aí, ele diz assim, no verso número 15, ao 15, que eu botei isso aí, portanto, não é de admirar, que os seus servos, possam fazer o mesmo, fingindo ser ministros de Deus, no fim, eles receberão, todo o castigo, que as suas obras malignas, merecem, mas olha só, eles vão se fingir, é o falso, é a verdade, então, eu quero te falar, sobre essa corrupção mental, Paulo fala, sobre esses pensamentos, é, parecem verdadeiros, mas não são, a crença, é a fé, fundamentada, na obra da cruz, quais são os pensamentos, a respeito, dessa fundamentação, que a maior parte da igreja, ainda não tem, a segurança, da nossa crença, gente, ela está no fato, do Espírito Santo, te revelar, a verdade, sobre você, sobre a obra da cruz, sobre a minha relação, com Deus, sobre o propósito, essa é a nossa segurança, é individual, eu não posso, levar essa segurança, por você, você não vai nas minhas costas, que não tem como, é individual isso aí, é pessoal, sobre segurança, da nossa crença, na escola, a gente ensina isso, e eu amo demais, o Salmo 119, no verso 130, é uma palavra, bem singular, porque ela é a única, e você vai dar, uma olhada nela, no original, ela tem esse sentido, de abrir, de libertar, porque que Jesus falou, eu vim proclamar, libertação aos cativos, e não está falando, no fundo, das coisas naturais, porque as coisas naturais, elas mudam, quando as coisas interiores, primeiro mudam, a qualidade da vida, que a gente vai ter, depois que a gente, é liberto por dentro, é diferente, porque as escolhas, e decisões, que nós tomamos, mudaram, uhul, alguém está pegando aí? Beleza, então ele falou, vim proclamar a libertação, aos cativos, de uma natureza, cara, que atrela, a uma maneira de pensar, a uma mentalidade, destrutiva, que quebra, o ser humano, além de curar, os enfermos, né, expelir os demônios, o que mais? Meu Deus do céu, então tem esse sentido, de liberdade, uma porta aberta, não é demais? Então, uma pessoa, vive uma, uma mentalidade, ela não sabe, o quanto ela é, escrava, cara, ela não sabe, o quanto ela está, presa, e quanto aquilo ali, gera destruição, ela não sabe, ela acha que a vida, é assim mesmo, que é um karma, que ela tem que carregar, fala aí, dá desculpa para lá, e para cá, mas tudo isso está acontecendo, por causa disso, daquilo outro, mas ela não consegue, avaliar pelo mundo, da cegueira, que na verdade, são escolhas erradas, com base no quê? Uma mentalidade, escrava, destrutiva, que é das trevas, não pastor, mas a igreja está livre disso, não está mesmo, é só a gente olhar, o fruto das pessoas, o que elas estão vivendo, você vai ver, não funciona, não estou falando, de enfrentar problemas gente, em situações, que são desagradáveis, que cada um de nós, enfrenta, é ter uma jornada, que ao longo dessa vida, Deus te constrói, Ele nos chamou, para ser construído, diga aleluia, construir relacionamentos, família, e tantas outras coisas, passar por momentos difíceis, José passou, Davi passou, então a palavra é essa, abrir, libertar, porta aberta, tem o sentido também, de esculpir, cara, de gravar, essa é a operação do Espírito, não está dizendo, que a palavra, as tuas palavras, iluminam, não, está dizendo o quê? A revelação, das tuas palavras, a operação do Espírito, na nossa vida, sabia, eu estava falando isso, lá no recreio, e aqui na escola, eu comentei sobre isso, se você ler, os dois primeiros capítulos, de primeira Coríntia, você vai ver que Paulo, dá todo o valor, a palavra viva, tirando aquela igreja, de Corinto, da intelectualidade, daquilo que eles, se orgulhavam, das suas filosofias, da sua maneira, de pensar humana, essa parada toda, o que vocês precisam, é de conhecimento, de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, aleluia, uma casa nova, amém, mas o contexto, é conhecimento, de Deus, e esse conhecimento, a partir do verso 10, de 1 Coríntios 2, só o Espírito Santo, pega lá o conhecimento, e bota dentro de você, porque Ele revela, Ele é o revelador, Ele é a pessoa, que nos dias de hoje, está conosco, como Jesus falou, não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar vocês, outro, consolador, é essa pessoa, que está conosco, que é a chave, da nossa vitória, a chave, da nossa vitória, não é a nossa inteligência, anota isso, por favor, isso vai gerar, muito orgulho, e no final da história, não constrói, mas a chave, da nossa vitória, é a operação, do Espírito, na revelação, da verdade, que eu preciso hoje, para caminhar, para caminhar, construindo, para ir até o final, construindo, ser uma bênção, uau, e aí Deus, nisso aí, Ele vai construindo, a minha você, não é a palavra, ela tem esse sentido, então, a revelação, das tuas palavras, ela, ilumina, ela dá entendimento, ela dá compreensão, a qualquer um, não é compreensão, intelectual, compreensão, no Espírito, agora, eu entendo, alguém lembra, que um dos solos, onde a semente, cai, diz lá, que ele, não produz, porque o Espírito Santo, vai lá, e rouba a semente, do Espírito Santo, não, Satanás, perdão, estou tão ligado, troquei as bolas, atenção, diabo foi lá, e pum, roubou a semente, roubou a semente, porque a pessoa, não tem compreensão, está lá, Mateus 13, 19, lê em casa, anota aí, sem compreensão, não dá, sem a revelação, da verdade, dessa obra, a minha relação, com Deus, não dá, minha identidade, autoridade, que nós temos, como é que eu exerço, essa autoridade, que do céu, me foi dada, como é que é isso, no dia a dia, como é que, quando está lá em, segundo a, no Romanos capítulo 5, no verso 17, que fala, que a gente reina, sobre a face da terra, não é reinar, sobre pessoas, como é que a gente reina, sobre as situações, que nós enfrentamos, o que é esse conteúdo, de reinar, esse conteúdo, de estar no domínio, de estar no governo, que está, na verdade, mandando, mas tem muitas situações, que a gente manda, mas o inferno, está rindo, daquilo que a gente, está passando, ele está soltando rojão, e está rindo, da minha cara, e pateta, me chama de pateta, me chama de qualquer, eu não preciso chamar ele, de nome nenhum, ele vai para o lago de enxofre, eu vou para a casa, do meu pai, vou trabalhar com ele, para a eternidade, beleza, como é que a gente reina, como é que a gente reina, sobre as situações, que a gente enfrenta, qual é o grau, de liberdade, e entendimento, que eu tenho, para fazer escolhas, e tomar decisões, para eu reinar, sobre as situações, que a gente enfrentou, quem está dormindo, diga aleluia, não peguei ninguém, deviam, o pessoal está melhorando muito, eu também, eu amo esse assunto, sabe por quê gente, nós vamos lá, no mundo do espírito, pum, não estou aqui, para conversar contigo, para falar, de profundidade, do mar vermelho, se a gente pega lá, entra lá, no Google, pega toda a informação, quem é Gog e Magog, vai lá, corre atrás lá, sabe o nome, tudo legal, eu quero saber, eu sempre fui assim, eu quero saber, o que que me faz, ser eficiente, no dia a dia, eu quero, aquilo que está escrito ali, que dá para ficar de pé, depois de vencer tudo, permanecer lá, eu quero isso aí, eu quero aprender, estou aprendendo, estou aprendendo, eu vou crescendo, como é que dá para reinar, sobre situações, que hoje as situações, estão dizendo assim, você é um fracassado, você é um derrotado, é o que o inferno fala, no mundo do espírito, será que é isso mesmo? O que que ele quer, que eu faça, quando ele diz para mim, que eu sou um fracassado? Então não toma atitude, não vai fazer isso, porquê que ele já não fez isso, aquilo outro, não vai fazer nada? E aí, que grau de entendimento eu tenho? Para não cair nas ciladas, dessas vozes, e entender pelo céu, o que que eu estou vivendo? Estão perguntando, a nobre igreja, que é pastor, mas não é fácil, o demônio está ali, rindo da gente, um tempão, e tal, e eu estou aqui nessa situação, é mesmo? Pois é, eu quero saber, se nós estamos reinando ou não, reinar, é ter total controle, o controle não é meu, humano, é do Espírito Santo, é do mundo do Espírito, porque é através dele, na revelação da palavra, e que ele vai falar para mim, isso, não, direita, esquerda, segura, paciência, espera, mas já estou esperando há três anos, espera mais, eu estou esperando há cinco, espera mais, ele está no controle, eu já falei para você, nós somos um com ele, eu não vou estragar o controle dele, não é o inferno, está reinando sobre a minha vida, eu não quero a conclusão, meramente humana, do que eu passo, essa maneira de julgar, ela é falha, quer dizer que o vencedor, que cara tem dinheiro, o cara é rico, o cara é um assaltante, e chama o cara de doutor, não é mesmo, são os valores errados, o inferno sabe disso, esses são os valores errados, os valores que constroem a vida das pessoas, são os valores de Deus, quando nós colocamos em prática, ele sabe que ele já é um perdedor, quando encontra um cristão, que valoriza a verdade, valoriza a ação do Espírito Santo, e se tiver que sofrer, por posicionar, como tem que se posicionar, ele sabe que ele já está reinando, cara, isso que ele não gosta de você, entende isso? Ele não tem medo de crente, nunca teve, nem de pastor, supremo apóstolo, divino, ele não tem medo, mas ele passa longe, de uma pessoa que é séria com Deus, que tem entendido essa movimentação, como viver, ok? Nessa revelação, no entendimento de coisas, que eu preciso no momento, que eu estou vivendo, na situação que eu estou enfrentando, o que eu preciso saber? Eu preciso saber algo, é a conversa entre eu e Deus, você também, e Ele vai te falar, então não há iluminação, simples assim gente, vamos lá, não há iluminação, nem entendimento, se não houver revelação, eu estava até vendo um livro, do pastor Luciano Subirá, acho que ele tem aí um livro, falando sobre revelação, é muito importante, e é uma palavra, é algo hoje, que as pessoas, não estão mais pensando, elas estão muito ligadas, na sua mente, o que vão, o que não vão fazer, tiram as suas conclusões, e tal, e monta lá, e uma planilha, meramente humana, e executa, não pode ser assim, você quer vencer? Não é assim que se vence, que cada vez mais, que eu fico desse lado, só do natural, eu perco a sensibilidade, de reconhecer Deus, aqui dentro, eu fecho a porta, da sensibilidade, aí não funciona mesmo, eu não vou perceber, e percepções, não são coisas, que aparecem assim, na hora, elas vêm surgindo, às vezes elas se levantam, como borbulhas, sei lá, como eu posso explicar isso, elas vão se tornando, mais fortes, até o meu coração, ter certeza, é assim que Deus trabalha, é a maneira dele, é a moda do chefe, graças a Deus, que a moda do chefe, não tem camarão, aleluia, mas olha, por isso botou no fundo do mal, o bichinho, olha aí, então, preste bem atenção, que eu vou te mostrar algo, então, isso na escola Atos, a gente fala, a maior parte aí, já sabe, eu quero só te lembrar, mas isso para mim, foi libertador, eu peguei essa palavra, fui dar uma olhada, porque ela, na verdade, é uma palavra hebraica, de três letras, só que, os idiomas antigos, não é só o hebraico não, eles também tinham isso, eles carregavam, por trás dele, uma imagem, ok, então tem uma imagem, por causa, por trás de cada letra, bem como a numerologia também, tem um número por causa, por trás de cada letra, tem isso aí, então essa é a primeira letra, da direita para a esquerda, a letra P, essa é a letra T, e essa é a letra CH, para quem não viu isso ainda, isso aí mudou para mim algo, meu Deus, falei, Jesus, que coisa linda, eu vou te falar, eu preciso disso aí, então você vê, uma palavra revelação, de três letras no hebraico, só tem essa palavra, essa é uma palavra única, única, incrível, eu fui dar uma olhada lá, agora olha só que interessante, a palavra P, ela tem a imagem de boca, a palavra T, tem a imagem de cruz, e a palavra CH, tem a imagem de vida, ela representa a vida, ou a força da vida, quando eu vi isso, rapidinho, surgiu uma frase, dentro do meu espírito, da qual não vou esquecer mais, pegou? a frase é essa aí ó, a força, da vida, sendo revelada, na obra da cruz, pela boca do Espírito Santo, boca, cruz e vida, uau, o que que eu preciso saber de Deus? não saberei com o intelecto, se o Espírito Santo, não me revelar, revelar aquilo que já está escrito, incrível, só que ele vai dar vida, ao que está escrito, a mim e a você, empaçocando, fazendo com que você fique, tatuado dessa verdade, que te gera certeza, inabalável, alguém está entendendo, o que eu estou falando? sem isso, não funciona, é uma operação, dele mesmo, então, uma palavra, chamada revelação, de três letras, letra P, letra T e CH, boca, cruz e vida, a força da vida, sendo revelada, na obra da cruz, pela boca do Espírito Santo, e daí eu vou terminar, com essa frase hoje, porque ela é importante, essa é a nossa segurança, não conclua nada, na sua vida, nem na minha, sem a iluminação, do Espírito Santo, pela verdade, da obra da cruz, como nova criatura, se o inferno, dizer que você é um bagaço, diz para ele, bagaço é ele, porque você é uma nova criatura, e filho do Deus Altíssimo, não, mas hoje, eu não tenho dez reais, no meu bolso, qual o seu problema, você tem ele, você tem tudo, você pode não ter dez reais, eu vou te falar, e ele te suprir, durante dois anos, sem nenhum dinheiro, só para te provar, como ele fez com o povo dele, andando pelo deserto, e sustentando, fazendo que a roupa não gaste, eu só quero te falar isso, você entender bem, de que lado, eu estou concluindo a minha vida, vamos terminar com isso, de que lado o inferno, tem puxado você, para concluir o seu momento, a tua vida, para que lado, do ponto de vista natural, do fracasso, da derrota, do bagaço, que as coisas estão difíceis, que não há emprego, nessa cidade, que essa cidade é violenta, eu vou sair daqui, vamos lá, estou conversando, porque essa é a obra dele, me tirar do conteúdo, da segurança, de quem eu sou em Deus, e o que ele fala para mim, o que que ele tem a me dizer, no mundo do Espírito, a conclusão que Deus tem de nós, é completamente diferente, daquela que fica aí, marinando na nossa cabeça, que o inferno fica soltando, você está pegando, essa reunião hoje? isso aqui muda a gente, pum, mas é uma operação nossa, de busca, o que você tem dentro de você, que é a coisa mais preciosa que existe, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, o poder que ressuscitou a Jesus, dentro do morto, vive e fica, e ele mora dentro de você, e de mim, o que que você precisa? Ânimo? Ele é, o que que você precisa? Força? Ele é, o que que você precisa? Coragem? Ele é, você precisa de saúde? Ele é, Ele é alegria, Ele é tudo o que eu preciso, e se eu creio nele, miraculosamente, Ele me sustenta, em tempos que, meu Deus, como vai ser? Aham, você crê nele, então verá milagre, em cima de milagre, Ele é a providência, é demais, é uma jornada de aventura maravilhosa, mas tem que aprender, a trabalhar com a sua mentalidade, que é o que nós estamos conversando, a mentalidade da verdade, como segurança no fim dos tempos, guardou isso? Pensa que eu acabei? Não, quinta-feira que vem, estou aí, e vou continuar falando, nós temos que desmascarar, o inferno gente, a força dele está, onde eu não reconheço, uau, aí que ele fica forte, mas a gente vai, descortina, então guarda essa segurança, não conclua, repita comigo, não conclua, não conclua, na minha vida, sem iluminação, do Espírito Santo, pela verdade, da obra da cruz, eu sou, nova criatura, em Cristo Jesus, alguém entendeu isso aí? vamos, vamos embora, ficar de pé? ficar de pé? vamos embora,